Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa manhã estou com Gustavo Spolidoro, diretor de Uma Carta para o Papai Noel. Parabéns pelo filme, muito obrigado por me receber nesta manhã. Como é para você poder estrear esse filme nos cinemas? Cara, muito legal, porque a gente ficou aí. O filme não demorou muito para fazer, mas ele surgiu lá atrás, dez anos atrás, quando eu e minha filha escrevemos uma carta para o Papai Noel, fazendo muitas perguntas curiosas sobre a vida dele, não só pedindo presente, mas que é uma coisa que está no filme. O trecho dessa carta. E aí vê depois, dez anos depois, e um trabalho muito bacana e divertido que a gente fez, um filme estrear em vários cinemas, que a gente espera agora dia 14 de dezembro. Acho que isso dá uma alegria. E ver as crianças, a gente já fez várias pré-estreias, e tu vê as crianças, os olhos brilhando, congeladas, olhando o filme. Depois elas chegam em casa e fazem cartinhas para o Papai Noel, também fazendo perguntas curiosas. Acho que isso dá um sentimento de dever cumprido. Bom, o Brasil não tem tanto costume no cinema a fazer filmes infantis de Natal, pelo menos no Brasil tem essa dificuldade. Como foi para você a origem? Vou falar um pouco mais sobre a origem, como você teve a ideia de fazer esse filme, e as preocupações, os cuidados, o que você queria colocar nesse filme natalino? É, cara, eu tenho uma filha, né, como eu falei, ela é uma Aimee, que está hoje com 16 anos, mas comigo escreveu uma carta para o Papai Noel, escrevemos várias cartas, né, mas teve uma que é a que trouxe as perguntas e reflexões para surgir esse filme. E o Papai Noel é um ser que está na vida de qualquer criança, de qualquer lugar do mundo, né, claro, tem alguns países que não têm esse costume, essa figura, algumas religiões também que não têm, mas o Papai Noel todo mundo sabe e se criou vendo filmes de Papai Noel. Então, quando a gente escreveu a carta, e eu já fazendo filmes, e já fazendo filmes para criança também, porque desde 2015 eu tenho feito filmes e séries infantis, eu achei que seria legal fazer um filme sobre essa figura, que pertence a todos nós, na verdade, ela não tem um dono, né, ninguém disse que o Papai Noel é assim, ou pertence a esse país, ou aquela coisa assim. Então, a gente resolveu fazer um Papai Noel, né, que está vindo lá do Polo Norte para o Sul do Brasil, que talvez nem esteja no mapa, segundo o Jonas, um dos personagens, né, e por isso que ele não veio entregar presentes na cabecinha dele. Aí o Papai Noel veio investigar aqui, e aí acho que a ideia do filme é fazer essa junção, realmente, desse ser que pertence ao mundo inteiro. Você teve muita dificuldade para deixar com o DNA brasileiro? É que o brasileiro está na história, por se passar no sul do Brasil, né, está nos personagens de uma casa de acolhimento, né, são crianças que, por motivos diversos, não têm a convivência com seus pais, né, e estão em uma casa de acolhimento, algumas, né, para ser adotadas, outras estão ainda em processo, né, ali, e então a gente traz essa reflexão. Então, acho que isso está, não, essa questão da adoção não está só no Brasil, claro, está no mundo inteiro, né, mas traz isso para o sul do Brasil, acho que esse, o DNA está muito aí, né, naturalmente nos personagens que transitam e orbitam ao redor do Papai Noel, dessa investigação que ele vem fazer. Bom, você chegou a citar o lar de acolhimento, e esse é um elemento muito importante, que eu gostaria que você pudesse comentar um pouco mais. O Papai Noel, ele tem um certo vazio, e muito ultimamente, né, tem se criticado a questão dos feriados, a questão do próprio Natal, que é muito comercial e tudo mais, a questão da própria relação entre as pessoas, em que no Natal todo mundo vai feliz, no dia seguinte vira um completo desastre, já as inimizades voltam, e o filme, ao trazer essa questão do Papai Noel com um certo vazio, né, e que ele vai, ele parte para uma missão em descobrir onde o paradeiro dos presentes, e lá ele acaba num lar de acolhimento, cuidando das crianças, ajudando as crianças, tanto de forma de manutenção dos brinquedos, do lugar em si. Então, eu queria que você pudesse falar sobre esse elemento de relação entre pessoas, e também sobre essa questão do apadrinhamento que tem do personagem. Tá legal. É, o Papai Noel, no nosso filme, né, porque surgiu muito disso, a história surgiu com uma preocupação sobre o que será que o Papai Noel faz nos outros 364 dias do ano que ele não está, digamos, entregando os presentes. Então, essa curiosidade fez a gente pensar que talvez ele pudesse ter um sentimento de vazio, às vezes, também, como um ser humano. E a ideia do filme é muito trazer esse pensamento sobre o outro. É uma coisa altruísta tu pensar, porque o Papai Noel é um ser altruísta, né, ele dá o presente para o mundo inteiro, mas ele não pede coisas em troca. Mas, de repente, ele tem sentimento, se ele está um pouco chateado, está um pouco triste, que ninguém pergunta se ele gosta de lasanha, se ele sabe andar de bicicleta, ou se ele está bem. Então, acho que esse sentimento, né, desse vaziozinho, né, que ele está sentindo aí, não é só vaziozinho pós-natal, como a Mamãe Noel fala depois de uma cena, né, tem algo a mais aí. E acho que nesse encontro dele com essas crianças, que vivem em uma casa de acolhimento, ele vai descobrir esse sentido do Natal, que é a questão da amizade. A gente quer passar essa coisa sobre amizade, sobre pensar no outro, né, nesse filme. Acho que são esses os recados, digamos, que a gente quer falar. É isso aí, pensar que o outro também tem sentimentos. Não só o Papai Noel, mas os nossos pais, né, que são super-heróis, assim como o Papai Noel, um super-herói para uma criança, também tem sentimentos. Talvez, se a gente se preocupar com os sentimentos deles, a gente possa se tornar pessoas melhores, né. E sobre essa questão do apadrinhamento, a importância de poder trazer esse tema, a importância de, não só do lado material, mas também do lado de investir em tempo, dedicação, relacionamento. Cara, então, a gente, eu já tinha feito um trabalho com uma casa de acolhimento lá de Porto Alegre, né, e com o Ministério Público que cuida disso aí, a gente descobre muita coisa que a gente tem vontade de estar junto, de ajudar, de criar algo. Então, quando surgiu a ideia dessa história do Papai Noel, a gente pensou nas crianças, pensamos naturalmente, e essas crianças morarem em uma casa de acolhimento, e trazer um pouco da realidade. Então, a gente pesquisou sobre as casas de acolhimento, conversamos com juízes, conversamos com crianças, conversamos com pessoas que trabalham em casas de acolhimento. A gente foi em três dessas casas em Porto Alegre, né, e vimos que tem coisas que, às vezes, o cinema retrata de uma forma muito clichê, que as crianças sofrem, que se vestem mal, que comem uma paçoca de gororoba. E não é isso. O cinema sempre trabalhou essa ideia de orfanato, os órfãos, e nem todos estão lá, são órfãos, né, de uma forma muito cruel, né, e a gente queria mostrar que é um lugar legal, que eles têm lá tudo, que eles têm acesso, que eles têm se vestem bacana, que têm uma casa legal para viver, que têm uma certa liberdade de convivência, que essa é a verdade. E pensamos em trazer a questão da adoção tardia, né, que é um elemento que acontece, porque acima das seis anos de idade, muitas crianças não são mais adotadas, as adoções geralmente vão até seis anos. Então, no final do filme tem até um recado sobre isso, sobre a importância. Aí a gente fez uma campanha agora, no lançamento, nas pré-estreias, sobre adoção de cartinhas, por exemplo, de crianças, entre outras coisas. Então, acho que trazer várias reflexões, várias pessoas saíram do filme e já disseram assim, cara, estou com vontade de apadrinhar uma criança, ou de adotar, porque é diferente, né? A adoção é se tornar pai e mãe daquela criança, né? Ou pai e pai, ou mãe e mãe. E o apadriamento não é uma pessoa apta à adoção, o que é padrinho é uma pessoa, como qualquer um de nós, que se dispõe, como um padrinho, sair com uma criança nos fins de semana, eventualmente, e ir ao cinema, ao shopping, à praia, fazer coisas divertidas. Então, isso é uma coisa também legal, né, interessante, que o filme pode trazer como reflexão. Como obra cinematográfica, seu filme, ele traz diversos gêneros, drama, comédia, musical, fantasia, como foi para você lidar com todos esses gêneros? É uma boa questão mesmo, realmente, ele traz bastante coisa, ele acha que, em primeiro lugar, é um filme de aventura, e, segundo, acho que ele é uma comédia, assim, né? A gente tem vários personagens de comédia, né, dentro do filme, ou que trazem este elemento, este tom, né, de comédia, né? Eu acho que tem, depois, vem um drama, né, coisa assim, a questão, não digo ficção científica, mas tem toda essa questão dos efeitos especiais, desse telenoch voo e tal. Cara, eu acho que vem muito naturalmente, isso, sabe? Vem de uma forma muito livre, assim, a gente pensando, sabendo do que poderia fazer os efeitos, né, e que tinham pessoas no Brasil que eram capazes de fazer, se eu já tinha feito efeitos em outros trabalhos que eu fiz, eu achei que seria bem natural fazer essa mistura, eu acho que isso está muito no imaginário infantil também, né? Tu vê um filme que, de repente, sei lá, é comédia, tem um super-herói, daqui a pouco tem um drama, daqui a pouco os caras estão, sei lá, no outro planeta, então, eu acho que... Eu não me pego muito, às vezes, a gêneros, então, eu acho que o cinema permite que a gente seja bastante amplo e vasto. E, para finalizar, como foi poder trabalhar com esse elenco incrível? O José, o Tia, tem também a... Estão aqui do lado, me olhando. As crianças. Cara, pô, foi muito legal, imagina, né? Olhar para essas figuras gigantescas da minha frente, assim, né? E as crianças também, né? Então, sei lá, eu... Ah, no primeiro momento, a gente fica nervoso, né? De conhecer, né? O Chachá, a Tia, o Poli... E a Elisa Volpato, a Elisa eu já conhecia, né? A Elisa Volpato, ela é lá do Rio Grande do Sul, e a gente já tinha feito alguns trabalhos, né? Mas é muito bacana porque a gente confia, né? Cara, que os caras vão fazer aquilo que eles entenderam, que o personagem pede, né? Então, realmente, tu vai trabalhar. Já as crianças, tu tem que construir, porque elas não têm experiência, né? Audiovisual, de interpretação mesmo, assim. Tinha, claro, todos eles faziam publicidade, alguma peça na escola. E aí teve o trabalho do Adriano Bassejo, que foi um preparador de elenco, com quem a gente fez todos os testes para chegar, porque a gente teve 400 crianças assistindo vídeos e coisa assim. Mas 150 foram para testes oficinas, onde elas se divertiam bastante, aprendiam, passavam o dia inteiro. E chegamos daí nas cinco principais e aí alguns meses de ensaio. Tanto que a gente fez um método que não era para elas decorarem as falas, era para elas viverem os personagens. Isso foi muito bacana. Então, às vezes, eu trocava uma fala numa cena por algum motivo e elas botavam a fala nova e isso fluía naturalmente. Então, acho que graças a esse trabalho com o Adriano de Pré, foi muito bacana para entregar as crianças. A gente vê que elas podiam falar o que a gente quisesse, que elas falassem, né? Então, acho que essa mistura entre a maturidade e a experiência do elenco adulto e esse frescor das crianças, eu acho que casou muito bem.